Mais uma reação do seu canal, meu canal e do seu canal, desse like de cima E hoje é do Crono Slow GM, Conto de Fadas Padrinhos Mágicos, padrinhos mágicos Um desenho excelente, puta que padre, que desenho foda Então vamos lá, 3, 1 e play Um garoto bom, mas tive que aprender Que tudo que eu quero, nem sempre vai acontecer Um segredo verde e rosa, vieram realizar Qualquer desejo que pra mente imaginar Com a imaginação de uma criança Cheio de sonhos e esperança Confusão é uma certeza O mundo vira brincadeira Por tudo que cê sofreu A salvação apareceu Varinha, coroa e asa São bem mais que simples fadas Caraca, velho, olha isso, mano Caraca, a edição e a voz Tá muito foda, velho Caraca, velho, olha isso, extra É uma história Então Muita língua, e a visão Conta Caraca, mano, olha isso, mano. Caraca, mano, ficou muito bom, velho. Caraca, mano, olha isso. Caraca, mano, olha isso. Caraca, mano, olha isso. Muito foda, velho. Caraca, o refrão ficou muito foda, velho. O Crono e os Lua arrasaram, velho. Caraca, mano. Muito foda, mano. Esse refrão também. Caraca, velho, ficou muito foda, tenho que dizer. O Slow e o Crono arrasaram na música, velho. Muito bom. Principalmente aquele refrão. Esse refrão vai grudar na minha cabeça. Ficou muito foda. Então, esse é o vídeo. Para você gostar, deixa o like. Se inscreve no canal. Comparte o vídeo, ok? Ativa o sininho. Não se esqueça. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.